Salve salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando e vamos trazer um vídeo a pedido de nossos inscritos. Hoje vamos falar das bandas e discos que o ex-vocalista do Iron Maiden Paul Diano gravou fora do Iron Maiden. Muitos não sabem o que Paul Diano fez após deixar a banda de Steve Harris. E nesse vídeo nós vamos mostrar os inúmeros projetos e discos que Paul Diano fez no decorrer de sua carreira. Em agosto de 1981 Paul Diano foi expulso do Iron Maiden. A história todo mundo já sabe, pode conferir na primeira parte do vídeo da biografia do Iron Maiden que o Pablo Sato fez aqui no Vlog Rock, que vale a pena conferir. Lá tem todos os detalhes. Ao deixar o Iron Maiden somente em 1983 Paul Diano forma uma nova banda. A banda se chama Diano e em 1984 é lançado o primeiro trabalho, Fly Me Hurt. Esse disco quem ouve pela primeira vez toma um susto, porque Paul Diano investe num hard rock farofa oitentista comercial. Totalmente distante daquilo que ele fez no Iron Maiden ou até mesmo na pegada punk. Mas infelizmente este álbum foi um verdadeiro fracasso de vendas, não emplacou. E até hoje não teve uma versão oficial em CD. Esse disco você até encontra para ouvir no YouTube, porém original apenas em LP. No mesmo ano de 1984 foi lançado um VHS Live at the Place, o Live from London. Que traz um concerto de 60 Minutos, onde Paul Diano e sua banda toca o álbum Fly Me Hurt na íntegra. O show gravado em um pub em Londres. Uma plateia bem desanimada que desconhece o material e que está pouco prestando atenção ali no que Paul Diano e banda estão apresentando. Paul Diano ainda promete que a banda irá lançar um segundo disco. Fato é que isso não aconteceu. Em 1985, Paul Diano fez parte de um novo projeto comandado por um empresário. A banda é Gogomagogo e eles lançam um único EP de três faixas. I Will The Betty. Essa banda, além de Paul Diano, tem Clive Burr, Hank Jers e Neil Murray. A ideia era reunir ex-integrantes de grandes bandas e formar uma nova banda. A pegada dessa banda e deste EP é um hard rock. Porém, só ficou neste EP, que até hoje não saiu em CD, mas que no YouTube você encontra para escutar. De 1986 a 1989, Paul Diano fez parte do Battlezone, lançando dois excelentes discos de estúdio. Flying It Back, de 86 e Children of the Madness, de 87. Aqui temos o Paul Diano investindo num hard com umas pitadas de heavy metal. Inclusive naquele VHS do Iron Maiden, 12 Ester Gears, aparece o Paul Diano jogando sinuca, contando um pouco de sua fase no Iron Maiden e citando que a sua atual banda, naquela época, era o Battlezone. Tinha tudo para dar certo essa banda, mas no final das contas ali, em 1989, a banda acabou se dissolvendo. Vale destacar canções como I Not Don't Know The World, que ganhou o videoclipe e que passou bastante na MTV. Além da faixa título do segundo disco, Children of the Madness. E reza a lenda que a canção The Promise era uma sobra de estúdio. Aliás, era uma canção que Paul Diano queria incluir no álbum Killers, mas que ela foi rejeitada pelo Steve Harris. Em 1990, Paul Diano se reúne com Playmanches, ao lado de Dennis Straton, lançando apenas um disco ao vivo, Live Adeleste, um excelente ao vivo, gravado no Japão. Em 1992, Paul Diano forma a Black Killers, que na minha opinião, ele lança o seu melhor trabalho fora do Iron Maiden. Estou falando do álbum Mother One, de 1992. Aqui temos Paul Diano 10 anos, depois que deixou o Iron Maiden. E aqui temos uma sonoridade Heavy Metal e grandes canções como Impaler, The Beast Arisers e uma regravação de Remember Tomorrow, que encerra o disco. O disco é sensacional. E em 1994 é lançado o segundo trabalho da banda, o Menense to Society. Esse disco, Paul Diano, se influencia da sonoridade do Pantera e traz ali um thrash metal com alguns guturais. O disco é bem legal, mas é diferente do Mother One. Mas vale a pena curtir o material do Killers, porque além desses dois álbuns, diversos discos ao vivo, como o South America South Live, Killers Life, de 97, o New Life Wendy Harry, de 98, Killers Live Adel Whiskey, de 2001, e a coletânea Screen Blur Mother, The Very Best of Paul Diano's Killers, duplo, de 2002. Em 1995, um produtor contratou Paul Diano e Denis Stratton para formar um projeto. Esse projeto se chamava Paul Diano, Denis Stratton e Original Iron Man. Foram lançados dois discos, a parte 1 em 1995 e a parte 2 em 1996. Aqui temos um hard rock, umas músicas beirando uma pegada mais pop. É um som bem diferente. Paul Diano e Denis Stratton nunca foram amigos. Eles nunca se cruzaram para gravar esse disco. Denis Stratton ia um dia no estúdio, tocava. Paul Diano ia no outro, gravava os vocais e assim surgiu. Esses dois discos. Não houve shows para promover esse projeto. Eles nunca se encontraram. Se você pegar o encarte desses discos, nem sequer foto juntos, eles fizeram. E o Paul Diano acabou fazendo uma compilação desses dois discos, em dois discos solos, que acabou dando início ali à carreira solo do Paul Diano, que é o The World's Frist Iron Man e o Ice Hard Ice Iron, ambos de 1997. Beyond the Maiden, coletânea de 1999, e The Masters, outra coletânea de 1999, que saiu aqui no Brasil em CD duplo, que compila esse projeto hard rock, bem pop, de Paul Diano e Denis Stratton. E que era a única coletânea, o único material que tinha saído aqui no Brasil, que os fãs tinham acesso para poder ouvir e saber o que o Paul Diano tinha feito fora ali do Iron Maiden. Em 1998, Paul Diano retoma as atividades com Battlezone e lançou o álbum Feel My Pay. Nesse disco, temos o Paul Diano, numa pegada bem trash metal, arriscando ali alguns guturais, ainda influenciado pelo Pantera. Acho esse disco bem legal. O Battlezone foi a única banda que o Paul Diano conseguiu lançar três discos de estúdio e vale muito a pena ouvir. Em 2000, o Paul Diano vim morar no Brasil. Isso mesmo, por dois anos o Paul Diano esteve morando no Brasil, ele casou com uma brasileira, teve um filho com ela, e o Paul Diano morou no Brasil por dois anos e ele formou uma banda e lançou o segundo disco sobre o nome Diano, é o álbum Nomad. E temos na banda o Achilles Priest e o Felipe Andreoli. E é um disco bem interessante, é um heavy puxado para o trash, acho um trabalho bem interessante, um CD que até então era bem fácil de encontrar, tem muito peso, vale a pena escutar este trabalho. Foi lançado no ano de 2000. Em 2001, saiu The Beast, um disco ao vivo composto de canções de sua fase no Iron Maiden. Já em 2003, saiu o seu primeiro DVD oficial, The Best, The East. Contendo um concerto na Europa de aproximadamente 60 minutos. É interessante. O álbum Nomad, de 2000, foi relançado em 2006 sob o nome de The Living Dead. A faixa título acabou ganhando um videoclipe. E no mesmo ano de 2006, foi lançada a coletânea The Made of Ears, The Classics, onde Paul Diano regrava 12 canções do Iron Maiden. Em 2015, Paul Diano lança seu último trabalho de estúdio com a banda Architect of Chaos, o álbum League of Shadows. Paul Diano chegou a realizar alguns shows em cadeira de roda. Ele acabou não ficando na banda. Architect of Chaos era sua banda de apoio na Europa. Eles convidaram Paul Diano para ser vocal do primeiro trabalho de estúdio deles. Porém, para o segundo disco, eles contrataram outro vocalista. A banda segue em frente. Paul Diano tinha planos para ressuscitar o Barzoni mais uma vez. Tinha planos também para o novo disco solo. Mas, infelizmente, seus problemas de saúde, problemas ali com o seu joelho, impediu que Paul Diano pudesse se locomover. Inclusive, a sua última passagem pelo Brasil, há uns cinco anos atrás, ele teve que fazer o show ali em cadeira de rodas. Inclusive, ele ia fazer uma turnê conjunta com o Blaze Bailey, que acabou não acontecendo devido aos problemas de saúde. E temos mais dois itens da sua carreira solo que foram lançados. O DVD The Beast Arises, em 2014. Um CD ao vivo, Hell Over, Walt Troop, Live in Germany, 2020. É o item mais recente de sua carreira solo. Infelizmente, Paul Diano anunciou, para agosto de 2020, um show de encerramento da sua carreira. E aconteceu em Londres. Seria num pub. Teria participação de ex-integrantes do Iron Maiden. Infelizmente, esse show não aconteceu devido à pandemia. Resta saber, meus amigos, qual o futuro de Paul Diano. Se ele volta para os palcos, se ele faz show de aposentadoria, se ele vai integrar uma nova banda, se ele vai voltar para a carreira solo, ou vai voltar para o Battlezone. A gente não sabe. Porém, nesse vídeo, eu tentei apresentar, no quadro disso, comentando, os discos que Paul Diano gravou no decorrer da carreira. São discos interessantes. Nem todos eles foram lançados aqui no Brasil. A maioria importado. Vale ressaltar que os dois primeiros discos do Battlezone acabaram de sair de forma nacional pela Classic Metal. Vale a pena ir atrás. Está disponível aí em várias lojas do segmento. Eu acho que vale a pena ter esses discos. Acho que vale a pena ir atrás também dos discos ao vivo que foram lançados, do álbum Nômade. Enfim, é uma discografia vasta? É. Mas nem tudo saiu nacional. E o Paul Diano tentou, de todas as formas, sobreviver desde sua saída do Iron Maiden, que, nesse ano de 2021, completou 40 anos. Há 40 anos, Paul Diano deixou o Iron Maiden. E podemos dizer que, há 38 anos, o Paul Diano tentou resistir. Ele investiu no Hard Rock, ele investiu no Heavy Metal, ele investiu no Thrash, ele investiu no Pop, até mesmo no Rap. Enfim, Paul Diano tentou de tudo dentro da música. Mas, claro, que ele sempre foi e sempre será lembrado como o primeiro vocalista do Iron Maiden, o primeiro que gravou com a banda, com o Steve Harris. Este é o quadro Descomentando. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço em breve. Estarei de volta com mais um vídeo aqui no canal. Deixe sugestões nos comentários para próximos vídeos. Obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.